Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Viviane Silva e seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao novo canal. Bora começar mais um vídeo? Roda a vinheta! Vídeo de hoje mostrando pra vocês como higienizar aqueles cílios postiços que vocês têm, não tá mais dando, não tá muito sujo. Vocês falam, pô, vou ter que jogar fora e comprar um no outro. Não, não joga, não joga fora antes de ver esse vídeo. Deixa, deixa, deixa aí. Vê o vídeo e reproduz o que eu fiz, que vocês vão ver que vocês vão conseguir reutilizar esses cílios várias vezes. Sempre reutilizam. Porque cílios a gente reutiliza, a gente não joga fora não, tá? Mas antes eu vou pedir o de sempre pra vocês se inscreverem no meu canal, se você não é inscrito, ativar a notificação de vídeo e me seguir lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, que o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também no meu TikTok. Bora conferir esse vídeo logo pra vocês arrasarem com os cílios postiços de vocês. Legendas por TIAGO ANDERSON A gente vai pegar um pouquinho de água, no meu caso eu peguei bastante né, só a louca aqui mesmo, mas é só um pouquinho gente Vai levar pro micro-ondas ou fogão, depende da onde vocês vão esquentar Mas lembrando que a água tem que sempre estar morna e não fervendo ou quente, é morna Agora vamos pegar o nosso lindo cílios que a gente vai limpar, esse é o que eu escolhi que estava cheio de cola, que não estava mais colando no meu olho né, nos meus cílios não estava colando de tanta cola que tinha No vídeo não dá pra você ver, mas tem muita cola Eu não uso rímel, então se tiver deve ser só do meu rímel de baixo, mas eu sempre deixo secar, mas eu não uso rímel No caso aqui é só cola mesmo Vamos pegar a água morna, vamos colocar detergente neutro, no caso tem que ser neutro, mas o que eu tinha era esse mesmo e vai o que a gente tem, não é mesmo? Então eu usei esse, pode ser demaquilante, aquele shampoo de bebê transparente, o que vocês quiserem Agora vamos deixar de 10 a 15 minutos descansando aí dentro Feito isso a gente vai pegar os nossos cílios e vamos começar a tirar a cola No caso se você tiver rímel, eu aconselho vocês colocar na água, ficar secando, colocar, secar, até o algodão ficar branquinho e aí vocês tiram a cola Tirem com cuidado, tá gente, porque vocês podem danificar os cílios de vocês Segura na mão de Deus e vai, com cuidado, vai tirando Agora eu vou secar os meus cílios E vou ver se ficou algum restinho de cola Se ficou algum restinho de cola Vocês podem tirar com cuidado Do mesmo jeito que a gente fez segurando e tirando a cola Ali vocês viram que tem um negocinho preto Como eu disse, eu não uso rímel nos meus cílios Eu uso rímel nos meus cílios de baixo mesmo Pode ter pegado um pouquinho nos cílios Ou pode ser o delineador Por isso saiu um pouquinho de nada Eu vi que ficou ainda um pouquinho de cola Depois que eu sequei Eu vou tirar esse restinho de cola Por isso é bom vocês ficarem dando uma olhada Porque normalmente às vezes fica com restinho de cola A gente retira tudo Tem que deixar limpinho Depois de ter tirado a cola Ainda sobrou esse restinho de cola Agora a gente vai repetir o mesmo processo No segundo cílios Mas a cagada aqui fez uma cagada Se não faço cagada A gente não é Viviane Não é mesmo Agora eu vou começar secando Porque o cílio ficou muito mole Como eu não sequei antes E ficou muito fácil de danificar Então eu aconselho vocês Sempre secar antes de começar a retirar a cola E como eu falei Se vocês tem máscara Vocês seca Depois coloca dentro Seca, passa um pouquinho a mãozinha Mas não enfregando pra danificar o fígado Depois de repetir o mesmo processo Agora eu vou colocar ele Dentro de uma água limpa Sem nada Água normal da torneira mesmo Sem detergente, sem nada A gente limpa Que é pra tirar o excesso de sabão Que a gente colocou De demaquilante que vocês colocaram Pra tirar o excesso Porque a gente colocou ele lá E não limpou, lavou, né? Então aí é pra tirar o excesso Do resquício Aí eu passo a mãozinha assim Mexendo Que é pra tirar o excesso Agora eu vou secar os cílios E agora depois de seco Totalmente seco, tá? A gente vai começar a pentear os cílios Daquela escovinha de pentear cílios mesmo Então vai começar a pentear Pra ficar no formato E separadinho os cílios É, porque normalmente Quando a gente lava Ele perde um pouquinho do formato E assim a gente dá o formato Que a gente quer O que era antes E ficou assim Agora é só guardar na caixinha E reutilizar E sair, abafar Com aquela maquiagem bafônica Esse foi o vídeo de hoje Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Faz o que eu falei no começo do vídeo Que é se inscrever Ativar a notificação Curtir, comentar E compartilhar com as Ami, tá? Beijão, beijão, beijão E até o próximo Buuui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti